Pô, muito bacana saber que a galera aí tá longe, né, mas tão presente, a galera aqui do Brasil, pô, mas particularmente aí o BOP, o Comanf, né, a galera aí do Carro Forte também, entendeu, que pô, é uma galera que também que, pô, tem que ter respeito. Quero muito, quero muito falar também sobre essa tua experiência aí, cara, é uma rapaziada que tem nosso respeito aqui, e hoje, quando conversando contigo, eu falei, pô, irmão, tu tem que falar dessa rapaziada aí, porque é a forma da gente representar eles, e aí o dia nós vamos trazer um colega aqui também pra falar sobre a vivência lá, porque é uma vivência do caralho, irmão, que são folha também, pelo bem de fato. Exatamente, mesmo porque tem muito cara especializado ali, eu acho que, pô, sem sombra de dúvidas, 60% ali dessa galera que trabalha no Carro Forte aí, são caras especializados, tem muitos comandos, tem muito preque, paraquedista, fuzileiro, pô, os caras são profissionais, é uma profissão que eu tive a oportunidade de treiná-los, né, eu tive, pô, já fiz muita coisa nessa vida, uma delas foi, até mesmo quando eu era militar ainda da ativa, eu era instrutor de segurança, né, instrutor da ata, né, de segurança patrimonial, transporte de valores, né, o Carro Forte, vulgarmente falando, né, escolta armada e o SPP, que é o Segurança Pessoal Privado, famoso guarda-costas. Bom demais. Então, pô, eu tive a oportunidade de treiná-los, aprendi muita coisa também com o pessoal das antigas, né, que é sempre uma troca de experiência, é muito gratificante também, a gente, eu, o máximo que eu puder aprender, pra mim, eu já tô ganhando. Então, é, foi uma época que eu nunca me esqueço, sou muito grato, e é, sangue no olho, gosto de sangue na boca, várias vezes, assim, eu mesmo tenho duas situações que eu passei no complexo, que realmente tu para, tem aquele ambiente sinistro, sabe, aquela, tinha um filme do Jason, aquelas musiquinhas, tu desce assim, cara, é, a maioria das vezes é fazer o que a gente sabe, mas entregar papai do céu lá, meu irmão, e vamos que vamos. Por exemplo, quando a gente faz o complexo do Alemão, eu lembro que tinha um banco Itaú, e a gente descia mais ou menos 50 metros, no máximo a 100 metros da boca, né, do ponto de vendas lá, a galera lá, porra, todo mundo armado, fuzil à torta e à direita, colete, granada, pistola, e a gente tem que descer o carro forte sem armamento, que é a ordem do tráfico. Então a gente passa dos caras, assim, do lado, pô, não tem perigo, bom, eles não fazem nada, mas a galera brinca, né, aí, irmão, joga um malote desse aí e tal, minha gente, tu tá ali na adrenalina, né, desarmado, né, à mercê, né, dos caras, é, então são dessas aí outras situações que você vê o perigo ali iminente, como já houve a segunda vez também, como eu falei, duas ocorrências, né, o perigo iminente, uma viatura, quatro portas, né, filmada, quatro elementos dentro, dois elementos na pracinha fazendo observação, veio um catuque da polícia pelo rádio, nós já paramos, a gente já faz de 360, e a gente já estava ciente que a área estava laranja, né, amarela, laranja e vermelha, em verde é tranquilo. Então, quer dizer, já foi ali, a gente tomou os procedimentos necessários, não fizemos os procedimentos de entrega e tal, partimos sem alarme, porque tu não pode também denunciar posição, chamar polícia, panicar, se age como se tudo estivesse tranquilo na conduta, mas a gente retrai. Então, quer dizer, eu costumo dizer que o carro forte é um barril de pólvora, como diz o estopim, né, ele está aceso ali atrás do carro forte o tempo inteiro, um dia ele pode chegar até o carro forte explodir, ou ele vai estar ligado ali, a qualquer momento, quer dizer, pode acontecer o fatal, né, e no carro forte não tem, o cara não vai te enquadrar, né, perdeu, levanta a mão, lá é bala, entendeu, para fazer um roubo de carro forte, o planejamento é monstro, né, de uma hora para outra, as pessoas que fazem esse planejamento são caras especializados, militares, infelizmente, muita gente que sabe o que está fazendo envolvido, e é um planejamento monstro para tu poder botar a mão no carro forte, inclusive a nível de explosivos, né, de o cara saber explodir a porta, fazer o cálculo e tudo, quantidade exata, tem vários roubos aí que, não sei se tu teve oportunidade de ver ou lembrar, que os caras explodiram para abrir o cofre e queimaram o dinheiro todo, entendeu, eu tenho um sistema de segurança agora, as coisas evoluem, mas francamente, o pessoal do carro forte, meu camarada, é o, como eu costumo dizer, eu cheguei a trabalhar, cara, é 20 horas por dia, praticamente, porra, estou generalizando aí a fundo, mas com o dedo no gatilho, coxa na parede, com medo, com medo não, é observando tudo e todos, é, o mental é, é fatigante, né, como a gente fala na França, é cansativo, né, não é para qualquer um, e o perigo é eminente, trabalha com o mal do mundo, né, entre aspas, que é o dinheiro, uma coisa que todo mundo quer, todo mundo procura, sem contar a honestidade também de meter a mão em milhões ali, né, cara, e, porra, se manter íntegro e saber que a gente faz o país funcionar, né, cara, mas a gente não, né, eles, né, sim, mas foi muito, uma parte da minha vida muito bacana poder treinar, falo isso com um orgulho, a Prossegura, a Transpev, a antiga Transpev, e tem muitos amigos que eu cruzo até hoje aqui, quando eu estou de férias, e é muito gratificante verlos e... Obrigado. 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 Obrigado.